As moléculas de Nanoputians lembram figuras humanas e foram criadas para estimular o interesse de jovens na compreensão da linguagem expressa em fórmulas estruturais, muito usadas em química orgânica. Um exemplo é o Nanokid, dado na figura. Pô, beleza, o Nanokid está aí, simpático. Eu já fiz até releituras dessa questão, dá para fazer 500 mil releituras dessa questão, mas vou focar na parte que ele falou aqui. Em que parte do corpo do Nanokid existe carbono quaternário? E aí, pessoal, essa questão justamente é para saber assim, você sabe, é uma questão muito identificar padrão e saber o conceito. O que é um carbono quaternário? Você não sabe o que é carbono quaternário, você não faz essa questão. Então é uma questão conceitual, mas de aplicação. Carbono quaternário é aquele que está lá simpaticamente ligado ou cercado, melhor dizendo, por quatro outros carbonos. Então esse cara aqui, por exemplo, seria um carbono quaternário. Então ele tem que estar ligado a quatro carbonos. Nesse caso você tem que dominar forma estrutural de palito que ele usou aqui e também esse conceito. Cara, este cara aqui na mão é quaternário. E este cara aqui na mão é quaternário. Está ligado em quatro carbonos. E aí, aproveitando, dica para você, todo carbono que está na ponta, ele é primário. Não tem como não ser diferente, está ligado somente a um carbono. Então os carbonos de ponta aqui, todos são primários. E aqui em cima ainda tem mais primário. Este aqui é primário. Este aqui é primário. Este é primário, porque estão ligados somente a um carbono. Não conta, não é carbono. E os demais aqui, eu acho que vão ser os secundários. E aí muitos falaram assim, mas este aqui está ligado em quatro carbonos. Um, dois, três, quatro. A gente não conta dupla ligação. Este caso aqui, todos que estão ligados, cercados por três carbonos, são carbonos terciários. E aí, se eu não estou enganado, não vou fazer o resto, mas o resto, tudo que está ali é secundário. Então a resposta seria que os carbonos secundários, carbonos quaternários, estão presentes somente nas mãos do nanoputian, do nanokid. Que é a questão que o Enem trouxe. De classificação de carbono, que é a parte essencial, você acha que é bobeira, né? Só decorar. Não. É entender, porque as reações dependem da classificação do carbono. E a própria nomenclatura vai ter diferença de acordo com a classificação do carbono. Então, ajuda demais. Letra A. Letra A.